eu enturo e aí mitos que acompanha o canal aqui o mar aqui no dia de hoje continuando detonado completo do blog aqui estamos nós depois que saímos do barco enfrentamos o primeiro chefe do jogo né e agora estamos na vida bora let's go vamos lá finalmente agora começa a aparição dos personagens que vão ficar com a gente a aventura toda que é é são pessoas que a gente vai interagir com eles comprando coisas fazendo armas enfim pegando itens né como por exemplo aquele que veio com a gente no barco né e o hanes e o hanes e aí temos a dominique também que ela compra fragmentos e também faz é vende para nós também vários itens como armas e equipamentos beleza aqui é onde vai ser a plantação logo logo a gente vai ver isso com mais calma estou indo pra lá lembre-se que eu estou passando aqui algumas animações que teria com certeza então aqui nós vamos ter o local de onde nós possamos comprar podemos comprar armas ó ela vai contar um pouco sobre suprimentos a gente pode comprar e vender fragmentos também principalmente quando você tem três do mesmo eu costumo vender isso aí você pega um dinheirinho a mais que é muito importante eu não era assim comigo que eu tinha pelo lá eu era 500 então você pode comprar o são que é algo maravilhoso é isso aí tem várias coisas ali é você pode vender também inclusive além dos fragmentos podem vender itens e vender fragmentos como eu vendi agora ela disse chamou outras pessoas então o que isso significa que nós vamos poder interagir também com elas aqui é a parte da foto não tá muito que fazer vamos que achar o brometo de prata ou a partir disso ela chama essa mulher nervosa aqui e brabona brabona aqui ela entrega missões presente eu por exemplo saque vingue a morte do marido você tem que matar cinco demônios daqueles que ela pediu ali você pode apertar o start pode em arquivos e ver as missões aqui ó morte não é a vingue a morte do marido da lindsen eliminando os demônios responsáveis meta de eliminação cinco demônios eliminados 0 de 5 e você consegue saber você viu que vai ganhar o anel três anéis né então e você consegue saber qual item você vai vai ganhar voltando aqui esse aqui é o carinha que planta se precisa ter sementes de milho arroz o que for para ir plantando aí eu tenho eu tenho já como nossa eu vou entregar para ele a semente de arroz ele vai plantar beleza aí demora o tempo né não é na hora tem que voltar depois tem essa aqui também que a minha ela tá na deprê leve um leve uma lembrança para bigail e memória de aceitar essa missão tá mais uma missão que você pode também é aceitar aqui essa aqui não fica aqui não compreende deixa eu ver onde fica essa missão milha aqui tem onde a gente consegue saber sobre os personagens enfim essa é uma missão meio paralela então não vou nem de muito tempo com isso vamos prosseguir depois você volta aqui ele te entrega parte do arroz para que serve o arroz marco vamos lá indo aqui para esse lado direito aqui é nosso quartel general tá você sempre vai voltar nessa parte e indo aqui deixa eu quebrar isso aqui falando com ele você pode preparar pratos quer ver e ele deu bastante coisa já olá prepara faz comidas novos pratos produzir armas e itens enfim aprimorar fragmentos é que você pode melhorar o fragmento do do fogo da água igual aqueles que a gente já usou e também pode desmontar usando um alcai alca-rasta alca-rasta então você tem que ter obviamente os por exemplo eu pedi lá para o cara plantar arroz tem teu arroz para a gente poder fazer o bolinho de arroz né então você tem que ter aí você vai fazendo esses pratos para poder transmitir melhorar é os atributos da milha é que a gente salva o jogo e vamos prosseguir bora let's go assim você completa a missão dela aqui você pode ver lá ser só voltar nela aqui que ela te entrega a recompensa opa morrem caramba eu tô no level baixo em que tá muito forte esse inimigo ali olha aí aumentou a capacidade da arma isso aqui é um portal de teleporte não tem pra onde a gente teletransportar então não vai mudar o nosso mapa tá bem estranho para ver aqui em lá na ponta isso aqui é o local de teleporte do jogo maravilhosa essa sala né cara é muito bem feito muito bom mesmo tem uma parte da lua vermelha que eu fiquei encantado do negócio o louco vamos só prosseguir aqui da direita é importante enfrentar os inimigos pela questão do level tá a gente quer só passar correndo mas ó isso aí é vital importância você aumentar a experiência eu tô com 167 para poder tipo próximo level e aqui vai quebrar quebra sai pássaro ae vai levou um fogão orelhas do elfo deixa eu ver o que que muda que a gente pode equipar na cabeça não acessórios acessórios cara é aumenta defesa aumenta a inteligência nossa mente é muita coisa isso que eu vou colocar vamos ver se ela fica com as orelhas fica com as orelhinhas olha só que coisa maravilhosa né uma obra de arte e agora vamos descer ver que tem mais um baú aqui embaixo quebra nossa eu falei quebra levou sério mesmo e aqui pô projeto projeto e zocos perfeito agora ficou dois caminhos né então aqui a gente vai quebrar o murinho certo se vocês vêem um murinho assim no cantinho suspeito vão lá que tem coisa peguei a moeda de 8 bits cara peraí isso aqui é interessante mano aqui a moeda de 8 bits uma moeda valiosa que pode ser encontrada em circulação tem a 16 bits ea de 32 bits também tem uma homenagem né cara que barato né vamos prosseguir estamos nas catacumbas e aqui vai ter ratazanas vai ter ratazóides e tudo e aí a gente tem esses dois caminhos não importa se você for pelo de baixo que eu vou seguir aqui no final a gente vai ter que subir de qualquer forma beleza então vou encerrar por aqui no próximo a gente vê um pouquinho mais desses dessas catacumbas cheias de ratos eu agradeço então a companhia atenção de todos e nos vemos na próxima adiós